Estamos aqui na barraca aqui, a Chaça Serra de Areia, a Rota do Lago Aminho do Frio 2023, prometem, é sextou, hoje a noite é de muita expectativa aí de muitos turistas aí de outra cidade que passa o Aminho do Frio, especialmente a minha cidade é histórica, a Areia, vou entrar aqui na barraca aqui da moça aqui, a Chaça Serra de Areia. Bom dia amor, eu sou o Silvio Repórter da cidade de Alagoa Grande, como é o seu nome? Tamires, você é daqui ou da cidade de Areia? Sou daqui. Daqui mesmo? Aí você vem da Chaça Serra de Areia? Na verdade o engenho é do meu tio, mas o seu tio é? Valdo Vieira, ele é daqui de Alagoa Grande, tem um engenho né? É, o engenho é de Areia. Ela é de Areia não engenho? Isso, eu já passei lá, conheço muito bem viu? Todas as Chaças de Areia eu conheço muito bem, o seu nome é? Branca. Tudo bem né Branca? Ah já conheço. E a expectativa da? A melhor cachaça daqui. A melhor cachaça do Brasil, o Oran de Areia viu? Tem as melhores produturas de cachaça. É. Não é isso? E a expectativa hoje? Hoje é sexta-feira. É, hoje tá ótimo. Hoje promete de muitos turistas de fora de outras cidades? Promete. Promete? Areia, bananeiras, salunhas, pilões, remígio. Todas as cidades que passam no fio né? É. Tá bom, desejo aí boas festas aí pra vocês aí, boa venda tá bom? Obrigada. E agradeço aí pela atenção aí, tá bom? Obrigada.